A Maipi Cards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a Maipi Cards. Muitos especulavam que os novos Genites viriam em Duelist of Pyrochene. Apesar de ainda ter chance de isso acontecer, os próximos Cavaleiros Gemas vão chegar em Power of the Element. E nesse vídeo vamos conhecê-los e os Spoilers mais recentes dessa coleção. Então já deixe seu gostei para ajudar o canal, se ainda não é inscrito inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum lançamento e me segue nas redes sociais ZubaTCG para acompanhar todas as novidades. Agora sim, bora para o vídeo! Vamos começar com os novos suportes para os dois temas mais recentes do jogo. O Punk e a Exorcister. Cada um deles vão receber dois novos cards. Os punks vão ganhar a magia de camp Punk Jam Extreme Session, que tem esse efeito. Uma vez por turno você pode banir um card punk do seu cemitério. Invoque por invocação especial o monstro punk da sua mão. Se o monstro psíquico que você controla pagar pontos de vida para ativar o seu efeito, você pode comprar um card. Você só pode usar esse efeito de Punk Jam Extreme Session até duas vezes por turno. E o outro punk é um sincro bem interessante chamado Punk Jam Dragon Drive. Um monstro psíquico sincro de nível 8 com 2.700 de ataque e 2.400 de defesa. Ele precisa de um regulador psíquico e um ou mais monstro não regulador. Se esse card for invocado por invocação sincro ou invocado por especial pelo efeito de um card punk, você pode pagar 600 pontos de vida. Pegue um monstro psíquico de nível 3 do seu deck e adicione a sua mão ou envie-o para o cemitério. Se seu oponente ativar um card ou efeito punk em resposta à ativação de seu card ou efeito punk enquanto esse card estiver no cemitério, você pode invocar esse card por invocação especial. Você só pode usar cada efeito de Punk Jam Dragon Drive uma vez por turno. As Irmãs Exorcistas vão ganhar uma nova armadilha chamada Exorcister Litânia, que diz... Se todos os monstros que você controla forem monstros Exorcister, fazer mínimo 1. Pague 800 pontos de vida e depois escolha um card que seu oponente controla ou no cemitério dele. Bana-o. Então você pode aplicar um desses efeitos. Imediatamente após este efeito resolver, invoque por invocação Exceed um monstro Exceed Exorcister usando monstros que você controla. Ou se você fez uma invocação Exceed nesse turno, bana um card que seu oponente controla. Você só pode ativar uma Exorcister Litânia uma vez por turno. E a nova irmã é a Exorcister Malfa, um mago de nível 4 com 1600 de ataque e 800 de defesa com este efeito. Se você não controlar nenhum monstro, ou todos os monstros que você controla são monstros Exceed, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. E se isso acontecer, invoque por invocação especial uma Exorcister Erelis do seu deck. Você não pode invocar monstros por invocação especial no turno em que ativar este efeito, exceto monstros Exorcister. Se um ou mais cards forem movidos para fora de qualquer cemitério, exceto durante a etapa de dano, você pode invocar por especial do seu deck adicional um monstro Exceed Exorcister usando esse card com a face pra cima como matérias. Isso é tratado com uma invocação Exceed. Você só pode usar cada efeito de Exorcister Malfa uma vez por turno. Agora sim, vamos falar das novas cartas que dão suportes para os Cavaleiros Gemas. Começando com a Brilhante Rose, um monstro rocha do atributo Terra de nível 2 com 500 de ataque e defesa e tem o seguinte efeito. Esse card é sempre tratado como um card Genite. Você pode descartar um card Genite ou Melodiosa. Invoca esse card por invocação especial da sua mão. Você só pode usar este efeito de Brilhante Rose uma vez por turno. Uma vez por turno, você pode enviar um monstro Genite ou Melodios do seu extra deck para o cemitério. O nome, o tipo e o atributo desse card se tornam o nome, o tipo e os atributos originais do monstro enviado até a fase final. Esse monstro é uma contraparte da Crystal Rose. Ela continua dando suporte para os arquéticos Genites usados por Mazumi Koutzi e para as Melodiosas usados por Yuzu. E é uma referência a como o Mazumi usou a Rosa de Cristal e depois deu para Yuzu, mostrando uma amizade nesta rivalidade. O Genite Quartz é uma fada de terra de nível 4 com 1500 de ataque e defesa, que diz que se seu oponente controlar um monstro, você pode descartar esse card. Baixe uma magia contínua fusão diretamente do deck. Você não pode invocar monstros por invocação especial do deck adicional pelo resto do turno, exceto monstros Genite. Se esse card for usado como matéria para uma invocação fusão e enviado para o cemitério ou banido, você pode adicionar o monstro Genite do seu cemitério à sua mão, exceto Genite Quartzis. Você só pode usar cada efeito de Genite Quartzis uma vez por turno. Visualmente, esse monstro é baseado em Mazumi Koutzu e dois monstros que ela usou no Arc 5, as Genite Slade Brilhante Diamond e a Genite Lazubi. O tipo fada desse monstro é uma referência a Yuzu, que usa melodiosa e compartilha uma rivalidade amigável com a Mazumi. O efeito da Quartz permite que você baixe do deck a nova magia contínua do tema, a Scatter Fusion. Se seu oponente controlar o monstro, você pode invocar por invocação fusão um monstro de fusão que não seja a rocha Genite do seu deck adicional, usando monstros do seu deck como matérias de fusão. E além disso, você não pode invocar monstros por invocação especial do deck adicional pelo resto desse turno, exceto monstros Genite. Quando esse card deixar o campo, destrua esses monstros. Você só pode usar esse efeito de Scatter Fusion uma vez por turno. Temos dois novos membros do main deck e uma nova magia, então claro que teremos uma nova fusão para o tema, que é a Genite, Lady Rose Diamond, que é uma fada de terra de nível 8 com 2,700 de ataque e 2,400 de defesa que tem o seguinte efeito. Um monstro Genite mais um monstro fada. A primeira vez que um ou mais monstros Genites que você controla seria destruído por um efeito de card durante o seu turno de cada oponente, ele não é destruído. Quando seu oponente ativar um efeito de monstro durante seu turno, efeito rápido, você pode banir um card Genite do seu cemitério. Depois escolha um card com a face por cima que seu oponente controla, destrua-o. Visualmente esse monstro é uma fusão dos dois novos monstros do tema, e ter como matéria o tipo fada também uma referência ao arquétipo melodiosa. Ela também parece ser uma contraparte da Genite, Lady Brilhante Diamond. E esses são os spoilers mais recentes da coleção. E aí, o que está achando da Power of the Elements? Está hypado com ela? Comente aí embaixo! Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos e grupos. Se você quiser e puder, considere virar membro e que nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e divirta-se nos duelos!